De muita alegria, eu quero aqui externar minha gratidão a Deus, as crianças de Brasileia que atenderam o nosso chamamento, até as crianças aqui da nossa cidade vizinha, Eptassolândia aqui as famílias, aos papais e as mamães que trouxeram as crianças pra cá pra essa alegria aqui na pracinha, poder a gente ofertar pras crianças tão inocentes poder ofertar brincadeiras, diversão aqui na praça a chegada do papai noel, a distribuição de brinquedos aqui também o passeio na cidade, algumas ruas da cidade, aqui do trem da alegria eu quero aqui agradecer o apoio de todos os comerciantes que nos ajudou pra que essa festa fosse possível eu quero aqui agradecer o SEBRAE, que é um grande parceiro da prefeitura de Brasileia, do município de Brasileia mas principalmente a nossa equipe também, que trabalhou, que vem há dias trabalhando pra que a gente pudesse ofertar essa alegria aqui com todo carinho agradecer também a Gleice Damasceno, ex-BBB, como também o Wagner, que estão aqui na nossa cidade quando eles souberam o que era pra vir entregar brinquedos para as crianças eles prontamente vieram pra agradecer a população e também pra confraternizar desse momento de alegria doaram a vinda deles aqui, a prefeitura não tá tendo custo nenhum com a vida deles aqui então o nosso sentimento é de gratidão quero agradecer a todos vocês também, que estão participando desse momento de alegria com a gente é um momento de muita alegria é simples, não é como as grandes cidades, é uma ornamentação simples, mas ser preparada com todo carinho eu acho que a nossa cidade merece, as nossas crianças merecem eu me sinto muito honrada, muito honrada pelas crianças onde eu passo, as crianças demonstram tanta alegria comigo, me abraçam, me dão carinho às vezes a gente tá pra baixo, às vezes tá triste e eles vêm e abraçam a gente com todo carinho então isso é impagável e aqui fica a minha gratidão a cada pai, a cada mãe, a cada tio, a cada vovô, a cada vovó que trouxeram as crianças pra cá quem tá feliz e o coração cheio de gratidão é o meu, é o do Carlinhos, é de cada secretário nosso todos os nossos secretários que ajudaram, que estenderam a mão pra que esse evento fosse possível e essa festa aqui tá sendo um sucesso que tá sendo quero aqui agradecer também os vereadores aqui presentes e sobretudo a população de Brasileira aproveitar aqui os microfones pra desejar um bom Natal que a gente possa ter a espiritualidade de Jesus Cristo que é o verdadeiro sentimento, que a gente possa orar pelas famílias, pela nossa cidade pra que a gente possa cada vez mais ter um povo mais feliz a gente possa desenvolver e quanto prefeitura a gente poder ser mais justo e poder levar mais qualidade de vida pra população, muito obrigada é, boa noite, boa noite a todos a gente fica demasiadamente feliz quando a gente vê um evento desse tipo que tá todo mundo, sabe, num contentamento sem tamanho agora o Sebrae vem participando desses eventos já dia muito com outro prefeito, na minha gestão que agora faz quatro anos a gente tem estado sempre uma, duas, três vezes aqui participando desses grandes eventos porque o Sebrae existe pra fazer essas coisas e o Sebrae tem um gerente aqui que é o Jorge que tá sempre interagindo, fazendo com que esses eventos tenham a participação do Sebrae a gente tem viajado muito pelo interior, semana passada eu estive em Cruzeiro e a gente sabe da grandeza e do que o Sebrae faz sempre com a participação da prefeitura, dos outros órgãos possíveis que fazem isso aí então agora no fim do ano que a gente tá terminando essa gestão de que eu também estou saindo eu tenho quatro anos de mandato como presidente agora vem o Adriano da Federação da Indústria ele toma a porta no dia primeiro então são pessoas que passam pelo Sebrae e ficam muito felizes de poder estar em todo o interior do Acre vendo como o Sebrae age e ele age no contentamento e ele age também além dessas festas de entrar no entretenimento entrar dentro dessas coisas que são necessárias ele tem também a parte principal dele que é trabalhar pelo empreendedorismo e isso podemos ver nesse momento nessa tarde maravilhosa abençoada por Deus e bonita por natureza numa praça bonita, bem cuidada com todo o amor, com todo o carinho e vem a prefeita Fernanda Zem e toda a sua equipe pelo município de Brasileia boa tarde feliz Natal para todos feliz Natal crianças feliz Natal domões, papais feliz Natal para todos feliz Natal grande amiga grande mulher Marinete Mesquita feliz Natal para a nossa querida Verônica feliz Natal beleza, beleza boa noite pessoal é assim que vocês irão receber o Papai Noel boa noite está aqui dando a tarde mas já entramos na noite, né Verônica? bem-vindo minha amiga Verônica sejam todos muitíssimos bem-vindos nós queremos mencionar para vocês que o Papai Noel já está descendo já já ele estará chegando aqui cheio de presentes para terminar esta noite muito especial planejada com todo carinho para todos vocês que deslocaram-se dos vossos lares para alegrar a nossa festividade boa noite minha amiga Verônica boa noite Marinete Mesquita boa noite Lacerda agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui nessa festa que foi preparada com todo carinho pela Prefeitura de Brasileia com o apoio do SEBRAE para alegrar ainda mais essa época natalina e agradecer os papais e mamães que trouxeram as crianças para prestigiar essa festa lembrando que nós temos várias atividades hoje nós também contaremos com a presença da Gleice vencedora do BBB 2018 e também do Wagner eles já estão aí em Brasileia a Prefeita Fernanda Sen também já está acompanhando o Papai Noel descendo aí pelas principais ruas da cidade então logo logo o Papai Noel chega por aqui e também só informando que nós teremos o Trenzinho da Alegria que também está lá conduzindo as crianças para descer lá pelas ruas da cidade então muitas atividades lembrando que